Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo e a gente tá aqui com ele aqui ó, é hoje velho? Aí o meninão aí ó, é hoje ou não é? Ó, vai ser ao vivo, né? Ao vivo, a gente vai descer aqui pra ver. Ao vivo e preto e branco. Oi, deixa eu falar um negócio aí, por que você tá calor aqui? Você tá sem roupa aí? Só você, só isso aí. Tá todo mundo de blusa aqui ó, aqui nós é mais hardcore, né fi? Nós é hardcore, nós não precisa de blusa não rapaz. Ó, Xe, a Rona tá aí, a gente deu uns ajustes nela aí ó, a gente conseguiu colocar aí rapaziada, meio na correria, meio em cima da hora, a gente colocou um TBI Flex, e aquela falta que ela tava dando, ela deu uma melhorada aí de uns 3%. É, mais ou menos. Mais ou menos, mas melhorou né? É isso aí, agora dá uma... Liga ela pra dar uma esquentadinha aí mano. Pega a chave lá. Liga, tá lá na porta do meu lado lá ó, liga pra... Você trouxe o capacete aí? Não precisa de capacete não, capacete pra quê? Entendi, ah, vou rodando já. Ó, a gente tomou uma chuva no meio do caminho, aconteceu um imprevisto aqui, a moto deu uma escorregada ali no embagre e saboado. E... O Rama já chorou, já tinha que chorar, já chorou, né? Mas... Tá, tá filé. Esquergou no embagre e saboado. No embagre e saboado. Ai cara, os caras... É complicado. Calma aí, calma aí. Olha lá uma quentinha já, pra nós dar uma puxada com ela ali já. É a primeira partida dela agora velho. Primeira partida. Caramba. É a primeira partida que eu vejo de perto, já que eu vejo. Então, vamo ver. Vamo ver. Liga aí. Já que pega na primeira, ou pega na segunda, ou na terceira? Ah, vamo... Vamo ver. Tá pronto. Ligue aí pra nós ver. Ô, tem que apertar a botão aí, galera. Já perdeu três partidas. Já perdi três partidas. Agora vai. Vai. Aqui. Ligou? Ligou. Filé, hein? Top. Ah, mas tá com barulho de motor original? Barulhento o motor, né? Barulhento o motor? Ah, vai. Hã? Filézinho, né? Olha esse cara. Tá... Tá... Ixi, é o óleo, é o óleo, é o óleo. É. Tá queimando o óleo. É o óleo da bengala. É o óleo da bengala quando tá queimando. Rapaziada, ó. A bengala dele tá estourada aqui, ó. Tá estourada aqui, ó. Tá estourada aqui a bengala, ó. Tá estourada aqui a bengala, ó. E tá voando óleo pra moto inteira, ó. Óleo pra todo lado aí, rapaziada. Vai e filé do boi. Filé do boi? Vixe, mas aguenta o coração aí. Espera a mão um pouquinho, daqui a pouco cê anda. Vixe, vai tentar. Rapaziada, a motinha aqui... Filé, hein? Tá boa. Tá boa, vamo ver. Vamo, vamo ver o que que ele vai achar da moto. Vamo deixar ele dar uma volta aí pra ver o que que ele vai achar da moto. Vai. O bagulho me desengata, mano. Tem que... É, né? Esse mesmo. Não, regula a embreagem aí. A altura já tá na altura certa já. Aqui é a embreagem preparada, né, fi? Vê pra você ver aqui a embreagem como ficou Não ficou dura, não Nós fizemos os calços, colocamos as molas preparadas Tudo, ó O filé, né? Não ficou dura, não A minha embreagem mesmo O bagulho é duro, mano Não, a minha é As molas As molas reforçadas É, aquela lá, tem que puxar aquela lá só pra racha mesmo É isso aí, rapaziada A gente tá aqui na rua do grau aqui, ó E... Deixa o Roma andar pra nós ver aí Vai lá, Roma Pega o Caipacete aí E bora, vamos pegar o Caipacete E bora Vamos ver se ele vai O que ele vai achar da moto aí Ah, pra mim tá filé, só falta o remap, né Daqui tem que partir pro remap já Ó, você ergueu essa moto? Não, é assim mesmo Nossa, eu não consigo montar na moto, mano A minha cara é muito grande Você tá doido Só de sábio sentiu o giro Misericórdia Olha os caras no grau aí, já, ó Olha o bicho Olha a cara dele Eita, porra Ó, o bicho já vem empinando, rapaziada, ó Ó, o bicho já no grau aí, já, ó Cortou ainda, ó Ó, ó, velho Viu só, o bicho empina mesmo, você viu? Ó lá, ó Ó Ó, aí, arrastou a rabita Cê tá doido, homem Tá bom, vai, já tá moendo a moto já, mano Ó, bicho mão de sexo, aí, bichinho Ó Ó Ó, bichão doido, ó Vamos ver se ele tá bonzerinho mesmo Top Vamos ali, vamos ali ver O que que cê achou, top? Não, eu futei, velho Tá da hora? Hã? Curtiu o bagulho? Mano, sério, velho Nunca vi o tomo forte Gostoso? Cê, é da hora, velho Ainda falta o remap ainda Falta o remap Dá pra tirar muito mais potência que o remap ainda Pô, velho, tá muito forte, velho Cê tá louco, mano Gostoso Não, eu duri A primeira puxada que cê deu ali O duro que ele já saiu Vem dele conhecer a moto, não, mano Já quis meter a mão com tudo Já meteu a mão com tudo Rapaziada, é a primeira volta que a gente tá dando Ele não andou com a moto ainda Mano, ele já acelerou Ele já pegou o bagulho, já montou E ó Vral Pensou se tem um pouquinho de óleo lá no freio Que ele não segura? É, aí, aí Mano, meu céu É muito pra visualização Tomo Primeiro tomo Né? Mas é isso aí, ó A moto Tá pronta Mas ela melhorou bastante Depois a gente trocou o TBI pelo TBI Flex Ela não tava de jeito, não Não tava, né? Não Com o TBI gasolina não tava assim, não Mas agora ela ficou top Agora a gente só tem que consertar Consertar isso aqui agora Não, mas você gostou mesmo? Sério mesmo? Não, acho que eu gostei Você tá louco Chegou top? Pinin de 2 Pinin de 2 e pistão 8, 2,5 Filé do boi Cabeçote era 0 Ainda bem que o cabeçote salvou, né, mano? Salvou pra caramba Cabeçote salvou Tá bem que não tava trincado Cabeçote 0 Pra você ter ideia Deu um trabalhão retificar essas válvulas aí É, deu trabalho Válvula presa, tá ligado? Aham Aí deu uma matada, mas agora tá 0 Tá bom Vou dar mais uma volta Vamos dar mais uma volta Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Você tá desanimado com a 150 agora ali? Não desanimo não, né? Ah, não desanimo não? Até a 155 ali que vai alimentar Só cabo, ó É só cabo que sobe Tem que caber o tempo, né, cara? Olha o bichão aí, ó Ó Rapaz, matou a saudade do menino de dar o grau aí Será que essa moto vai durar na mão dele empinando desse jeito? Ó Motorzinho zero Acabou de fazer o motor O bicho já tá moendo, rapaziada Olha lá Olha lá, olha lá, ó Misericórdia Falta o remap Pelo amor de Deus Espera o remap, filho Vamos maciar o motor Vamos maciar o motor Vamos maciar o motor Falta o remap Misericórdia Meu Deus do céu Ó Dá uma segurada Que o motor tá maciando Pra quebrar a canaleta aí é dois É fácil Se bem que o pistãozão é top Esse pistão aí é top, mano Fala pra galera O que você achou? Mano, sei lá Top Ficou filé do boi No dia que a gente veio buscar a moto aqui Na hora que você foi empinar em segundo Mas você sofreu pra levantar Não ia, velho Agora você trepa o bagulho e o bagulho vem gostoso, né? É? É igual, tipo assim Pra você empinar a moto ficou dez Mas se for pra rodovia Aí você vai ter que mexer na transmissão Não, não, isso aqui XRE não é mó de pega, mano XRE é moto de, é tipo XT, mano É uma coisa pra você sentir torque, entendeu? É, não é pra você E o escapamentinho aí, ó Ajudou também Escapamentinho top, né? E o Larrey se representou no projeto, hein? Filé do boi Então É isso aí Tá aqui Tá entregue a moto Mano, você é louco Você tá de parabéns, velho A moto ficou bem menor do que eu achei Filé Rapaziada, então é isso aí Tá aqui mais uma missão cumprida aí Essa daqui não foi Não teve muita coisa assim, é Foi, é Missão de dois e meio Um pininho cursado de dois Filé do boi E talvez, galera A gente vai levar outra moto hoje aí Mais um youtuber aí pra fazer É projetinho novo É Mas vamos ver Vamos fechar, conversar, sentar, conversar Ver se ele vai mesmo mexer na moto ou não, beleza? Então Deixa o like, se inscreve no canal Calma aí, calma aí Tu vai ter que finalizar o vídeo do modelo Então vai É Lógico, né? Minha nossa senhora Eu vou finalizar o vídeo aqui no modelo Vai, vai Vai mesmo, né? Vai, o que você acha, hein? Tá Até o próximo vídeo Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri